O que é pessoal? Hoje é dia de corrida! Oooooooou! Meto-me aí a quadra! Já estamos a chegar cá acima! Mas o que é? Nos tragas a tenda? Parece que a andar aqui em engenheiro de estante de tutorial para definir os processos de montagem da tenda. Peço o Max e ele vai-me caçar uma mão. Estás bom? Estás bom? Estás bom? Estás? Estás toda bonita! Estás a andar-te a esfregar o pelo! Mas eu já estou habituado a fazer assim! Para não morder-te! Por que caçar a língua? Toma! Que a puta de qualidade moço! 8, 4, 1! Way faster than you! Eu venho a andar essas músicas ao David e ele fica logo mais lento! É a única maneira de andar mais rápido que eu! Vamos aqui começar a equipar o Peito Xero! Fernando! Aqui aí Fernando! Fernando agora é paraquedesta! Para quem não sabe... É um paraquedas! Não! Isso é da tropa! Ó Fernando! Mas de toda maneira que és estreito tu ias saltar do avião sem paraquedas! Vamos lá começar aqui a descer! O Ezequiel já está aqui à minha beira! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu ia me ter aqui ao fundo! Caraca! Vamos lá! cuidado aqui ao fim que isto é manhoso parece que não sei curvar está tudo estravado estou mesmo parado eu sinto que o bobo é lento mas que ao mesmo tempo não dá para ir mais rápido tipo não consigo vamos ter que ver para o que é que dá eu acho que muito melhor do que isto não consigo esquece estou a arrebentar um gajo todo já estou a arrebentar estou mesmo a ficar arrebentado um gajo parado está fudido não tem força nas mãos já se andar na penha assim enerva-me esta merda todo arrebentado a sério vai que desnecessário um gajo chega a um ponto que já alarga a travão estás a ver tipo é um nível que ok já estás a alargar a travão já estás a andar com o caralho separas um bocado o teu físico baixa e depois estás a alargar a travão só que como não tens físico para estás a alargar esse travão todo estás todo roto e não é possível foda-se bro fico mesmo fudido com isto bro mais vale fazer só as mangas agora caí ali tipo tombo mais estúpido de sempre ainda por cima com este calor um gajo arrebenta-se todo o joão eu precisava de ti joão tu falhaste-me joão eu não acredito que me fizeste isto joão eu espalhei-me agora não joão estou fudido joão estou fudido joão eu tenho que te dar a ouvido joão porque é tu andas nisso agora de pedalar e o caralho e comer só a ervinha e o caralho e tu jogas ao final tio ai mesmo eu não tenho força joão tudo bem espalhei-me agora porque não tinha força joão eu não gosto de sofrer a andar de bicicleta quando tenho que pedalar mais nas pistas da unil já fico chateado que fará ir fazer cross o ezequiel está-me a dizer tu és magrinho e tal se treinar-se um bocadinho conseguias pedalar fixe afinal vamos fazer aqui mais uma tirita tranquila o joão vai-me fazer aqui uma massagem de recuperação carai mas tu não guardas mas é mais ou uma plata joão é mais é este é este aí mas é este aqui este aqui assim é mais este eu puxo estás com este meio inflamado então não estou está mais grosso este olha que eu ia mesmo ligar ao salgado para ele me fazer uma massagem mas muito em cima não adianta não tenho até que podia ajudar não me o tiros fora joão não pode ser muito agressivo se não me doer ah mas está a inflamar estava a me doer estava a me doer estava a me doer joão ser sincero achas que tipo ia que o ritmo do ano passado ia me pareceu-te muito rápido não ia correr eu estou sem noções mas pois é que eu também estou sabes o que é qual é o mal é que eu parei de pular lá na estrada sim isso parecendo que não ir dar umas voltas a apanhar às vezes faz uma diferença faz uma diferença mesmo do caralho sim e não tendo a bike também perdi ritmo e o que é que acontece largo o trabom e depois não tenho ai mãos para segurar já estamos no ponto do ano passado estamos? sim como assim? estou com vontade de cagar estás com a vencer então estás bem então ganhas fácil acho que vou chegar ao gate vai ser mesmo a apertar como o ano passado não oh juro para quem está a ver esta merda juro o ano passado foi acordei no domingo de manhã eu tenho que ir cagar não caguei até à manga depois também não ia cagar na manga oh foi esquece ganhei e se reparares quando cagas parece que libertas as energias todas é isso é tipo a testosterona é tipo a testosterona é como a testosterona os homens não podem pinar antes das provas porque perdem a testosterona perdem a agressividade a potência e se tu cagares é a mesma coisa pois se cagar é a mesma merda eu sabia eu disse isso ao Ezequiel ele já foi cagar agora de manhã tem este teu poivo ai oh pilha quantos leitos trazes ai? é que a piscina leva para ai 60? dá aqui a piscina cheia ou para este? era preciso a rede para tirar o lixo já dá para dar mergulhos e ele diz assim ah eu eu agora como muito saudável eu sou vegan e tudo chego aqui um café o que é que vão comer? uma dose de batatas fritas tu não vais comer João? não então vens passar fome? não vou gastar calorias aqui bem malta tem aqui uma atualização para vos dar infelizmente tive mesmo que cagar foi eu ia testar mesmo esta teoria e acho que acabo por conseguir testar porque posso vos dizer que fui cagar e fiquei com os músculos mais mal parece uma teoria estúpida mas eu acho que faz todo o sentido já são 2h10 ou seja isto já começou a qualificação antes de mais propusei a toda a gente que me filmar a passar aí na qualificação que bom estar aí a aparecer os vídeos também vamos aqui fazer a qualificação vamos ver que tempo é que vamos conseguir fazer vamos concentrar pronto para curtir por aí abaixo que é o mais importante vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá agora larga isso olha aí agora velho pessoal esquecem de pôr a gravar desde o inicio estava-me a concentrar para arrancar e tipo cheguei ao gate e só depois é que vi que a camera ainda não estava a gravar ali a meia numa zona de pedal é que meti a gravar ah fiz 2h17 estava com a ideia que a pista era mais curta e acho que até é só que esta zona cá debaixo que eles obrigam a saltar por cima de Penedo é tipo mais lenta antes era tipo puxar ao lado e já está é sempre a andar aquilo que está mesmo motocross a zona mais rápida da pista está tipo tu 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 estás a ver as lombas? mesmo tu 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 e depois bates na curva e tens logo as 3 curvas assim tu 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 e por acaso é fixe mas eu acho que tipo dá para tirar mais tempo não estou a dizer tipo que dá para ganhar mas que dá para tirar mais tempo fiz 2h17 ai que fresquinho não é bom? não é? nas pernas ai isto é tão bom ai isto é tão bom não mas tu estás na piscina e eu não estou na piscina por isso é sim eu estou a contar que esta tenda faça primeiro um gajo em cada cadeia de turismo e ele fez primeiro? sim não vai ser por isso só voltas tu agora agora vais ali para o banheiro não metam muita pressão que eu opa mas tipo estou feliz só por tipo estar a ver que estou com ritmo na mesma não é? que bom eu vou passar também assim um bocadinho no cachaça aqui nos mameiros assim que confortável ai que bom ai isto é tão bom 3, 2, 1 volta puta aliás volta puta aliás volta puta aliás volta puta aliás Vai vai vai! Ando Beto! Ando Beto! Bicho! Caralho! Todo maluco! Ando Beto! Ando Beto! É o varejo! O que é isso? Vai, 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 vai! Está fixe? Chil! É fixe manter o ritmo. Com vontade de cagar andavas mais. Eu sei, eu sei. Mas acho que foi a melhor descida do fim de semana. Não sei como é que isto aconteceu. Sinceramente, acho que é a mesma pista. Já estou habituado ao terreno. A malta que anda aqui na Penha tem sempre mais vantagem. Não sei porquê. Os locals têm sempre mais vantagem porque conhecem o terreno e eu pelo menos posso dizer que conheço a pista ao promenor mesmo. E uma cena que enganámo-nos. O chocolate dá energia. Mas não se abriu. Vamos comer agora um bocadinho. Estou com fome. O irmão Martins mais velho ganhou uma taça. Pois é. O Zequiel também ganhou, David. Está tudo, bro. Um abraço. Está certo. Obrigado, bro. Um abraço. João, um abraço. Obrigado. Não esperava menos que isso. Olha, a teoria... Ok, era só uma teoria. Mas se tivesse apertado mesmo, tu ias ver se a puta não andava mais. Também. Era mais coisa que eu ia fazer logo. Quinze. Dois quinze. O porquê de eu ter ganho acho que foi simplesmente a cena de já estar habituado a esta pista. A minha dificuldade nos treinos era que eu não estava a ter a noção de qual era o gás que era para dar. Ou seja, eu não sabia se podia ir ali ou se tinha que ir mais perto do limite. Saber que um gajo, afinal, tipo, mesmo parando, consegue voltar assim ao ritmo rápido. Tipo, claro que se treinarmos fixe ficámos muito melhores. Mas saber que, pronto, ainda dá para ter o ritmo é boa da fixe. E quando a máquina voltar estamos aí com mais potência. Era boa da fixe ela chegar agora em Agosto, que era o previsto quando a comprámos. Mas agora... mas parece que só chega em Novembro. Mas é o que é. Entretanto, vamos tendo outras corridas. Propos a ir mais uma vez ao Rui pela máquina. Propos a todos que apareceram aqui. E a toda a gente que está a ver o vídeo. Obrigado a todos que continuam aí a apoiar. E acho que não tenho muito mais a dizer. É tipo... Pá! Isto é fácil. É dedicado. A todos os bros que estão aí a ver. Bros e broas. Não é? Por estarem aí a ver. É mesmo. É tipo... É a motivação extra. É tipo... Ok. Vou fazer isto. Para a malta também curtir. Não é? Não estava mesmo nada à espera. Acho que já disse isto muitas vezes. Um gajo não se focando muito na competição. Não pensando muito nisso. Também ajuda a manter o gosto pelas bikes. A competição ajuda o desporto. E é o que torna o desporto. O desporto. Mas... Quando se pensa muito nisso. O desporto... Pois fica estragado. Gostei? Acho que não tenho muito mais a dizer. Obrigado a todos. Mais uma vez. E... Foi isto. Bah! Espero mesmo que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal. E passar no meu Insta para ver as coisas... Fantásticas que têm lá. E é só. Bah! Portai-vos bem. Um abraço. E tchau.